Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Bom, pessoal, eu fiz um vídeo mais cedo, falando, ensinando como atualizar o seu canal, né? Pra informar para o YouTube se seu canal tem conteúdos pra criança ou não pra criança, né? Agora é obrigatório fazer isso todo canal que tiver conteúdo, todos, sem exceção, não importa qual conteúdo que você tem em seu canal, né? Se é pra criança, se é pra adolescente, se é jogos, se é filmes, se é artesanato, se é informações, notícias como o meu aqui que eu trago pra vocês, né? Não importa o conteúdo que você traga pro seu canal, que você passe informações no seu canal. Você agora tem que qualificar o seu canal como pra criança ou não pra criança, né? Então, vou responder aqui, a Vilma Nogueira comentou. Boa tarde, tô ferrada. Ô, Jesus, não sei fazer nada disso, espero que meu filho saiba. Minha querida, vou ensinar novamente a você, aqui, especialmente pra você, um beijo enorme, Vilma Nogueira, e a todos vocês, né? Que já viu o outro vídeo, mas ficou muito longo, ficou um vídeo de 14 minutos, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo, como fazer rapidinho. Vamos lá. Olha só, vocês estão vendo aqui, tá na página, tá vendo aqui, deixa eu botar aqui, ó, na página, né? Olha aqui, vocês estão vendo aqui, acesso ao YouTube Estúdio, né? Todo computador, todo canal está agora com o YouTube Reda, né? Aqui pra vocês, como é o YouTube, né? Então, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui, pra que vocês possam ver como faz. Olha, vou clicar aqui, aí ele vai abrir uma página, né? Que é a página do YouTube Reda, né? Vocês vão ver, é rapidinho, tá vendo? Entrou a página, que vocês vão procurar esse cantinho aqui, você está vendo aqui, você está vendo aqui, configurações, né? Configurações, vocês vão clicar em cima, né? Em configurações, aí vai abrir esta página aqui, né? Vai abrir esta página, vocês vão clicar em canal, né? Vão clicar em canal, aqui tem informações básicas, né? Configurações avançadas, vocês vão clicar em configurações avançadas, né, Vilma? É fácil, Vilma, é fácil, fácil. Aqui já abriu, tá vendo, pessoal? Já abriu, né? Que agora tem, ó, quer definir o seu canal como conteúdo pra criança, né? Não importa sua localização, é obrigatório obter a lei de proteção da privacidade online das crianças, COPA, sigla em inglês ou outras leis, né? É obrigatório informar se o conteúdo é para a criança, né? Então, aqui vai ter três opções, né? Três opções. Primeira opção, sim, configurar este canal como conteúdo pra criança, eu sempre envio conteúdo pra criança. Então, se você faz conteúdo pra criança, né? Se você faz jogos, se você tem o seu canal de jogos, games, né? Dependendo da faixa etária da idade, se é pra criança, se é pra pessoas menos de 12 anos de idade, né? Vocês vão assinalar aqui. Se não, não, configurar este canal como não sendo conteúdo pra criança, que é no caso do meu, que não é um conteúdo pra criança, é um conteúdo informativo, né? Que trago notícias e informações, né? Eu nunca envio conteúdo para criança. Bom, pessoal, aí você me pergunta, Veruza, mas se eu assinalar aqui, só os adultos vão assistir meus vídeos? Não, pessoal. Isso aqui significa que todas... Deixa eu baixar essa câmera aqui, ela está balançando. Significa o seguinte, que todas as famílias vão assistir seu conteúdo. Seu conteúdo está liberado pra todos os níveis. Criança, adolescente, adultos, idosos, coroas, é? Toda a faixa etária de idade vai estar livre aqui, certo? Agora, no terceiro ponto, quero revisar estas configurações para cada vídeo. Bom, se você assinalar aqui, se você tiver, por exemplo, 100 vídeos, 200 vídeos, 5 mil vídeos, você vai ter que revisar vídeo por vídeo, colocando a configuração, se é para criança ou se o conteúdo não é para criança, né? Na hora, por exemplo, se eu fizer um vídeo agora, se tiver marcado essa opção, eu vou ter que configurar naquele momento pra que o vídeo possa entrar na plataforma do YouTube como pra criança ou não pra criança, né? Vai ser vídeo por vídeo manualmente. Se eu assinalar este daqui, vai ser automaticamente qualquer vídeo que eu venha fazer, qualquer conteúdo que eu venha postar aqui na internet, automaticamente já vai estar para não criança. Não precisa você fazer mais nada e não terá problema futuro nenhum, certo? E se você colocar nessa terceira opção aqui, configura-se que o seu conteúdo é para criança, certo? Então, vídeos para criança vai ser diferente até na forma de propaganda do YouTube. O YouTube não irá permitir mais propaganda que incentive algumas formas violentas ou algumas formas que não é adequada para criança menos de 12 anos de idade, tá bom? Então, pessoal, é fácil, viu? Não é complicado. O importante é a gente estar em dias com a plataforma do YouTube pra que não possamos ser penalizado, né? A gente já é penalizada por tantas coisas, então se a gente puder evitar, né, já é um grande avanço, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado dessa explicação, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e um grande abraço enorme pra Vilma Nogueira, tá bom? Um beijo enorme, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, tchau.